Eu conheci a Conjovem Rio e a Conjovem Nacional através do André, que hoje é o nosso coordenador nacional, vice-coordenador nacional, através de um evento da Mercedes no Rio de Janeiro, onde eu pude conhecer ele. E ele me apresentou a Conjovem, disse que era um grupo de jovens, empresários, filhos de empresários, de transporte, e resolvi uma reunião no Rio de Janeiro. Hoje, se completam seis anos, e de lá para cá eu não saí mais. A Conjovem, para mim, virou não só amigos, mas aqui eu conheci gente que são meus irmãos, são família, não somos concorrentes, somos parceiros. E tive um crescimento profissional muito grande, desde que eu entrei na Conjovem. Pude concluir o curso através do SESCENAT de gestão de negócios, graças à minha integração na Conjovem. Cresci junto com a empresa, junto com essa integração com a Conjovem, com esse know-how de novos empresários e tudo mais. E hoje eu estou à frente da Conjovem Rio, graças a esse conhecimento que eu tive através do André. A Gratival Transporte, ela tem a minha idade, ela tem 24 anos. Eu ingressei na Conjovem quando eu tinha 18 anos, eu ia fazer 19 anos. Eu até brincava que, até hoje, eu acho que eu sou o mais jovem da Conjovem Nacional toda. E eu comecei a ingressar no transporte, nas minhas férias, na escola, eu ia para a empresa com meu pai. Então, eu ficava ali dando baixa em conhecimentos, eu ficava mexendo nos caminhões, brincando. Até que, quando acabou os meus estudos, eu decidi que eu iria me formar em logística. E comecei a trabalhar com meu pai e, até hoje, eu estou aí à frente, graças a Deus, tocando os negócios. Meu pai confia esses negócios nas nossas mãos e a gente está levando à frente. Meu pai sempre trabalhou com transporte. Ele era um caminhoneiro autônomo. Sempre trabalhou, só trabalhou com transporte, no Espírito Santo. E, lá, ele acabou sofrendo um pouco e acabou vindo para o Rio de Janeiro. E, onde ele conheceu o sócio dele, resolveu abrir uma empresa através de compras de alguns caminhões. E, hoje, a empresa está aí onde está, nesse ramo do transporte de cargas, no eixo Rio-São Paulo, fracionado. Há seis anos atrás, quando eu entrei na empresa, a minha visão era totalmente, eu faço aquilo que me mandam e aquilo que eu sempre aprendi com meu pai. Hoje, aquilo que eu aprendi com jovem, eu aprendo todo dia, eu acabo, meu pai, ele fala que ele acaba aprendendo mais comigo do que aquilo que eu aprendi com ele. Então, é uma troca de, chega a ser engraçada essa troca de opiniões e de aprendizado.